A conta de luz a partir de amanhã vai ficar mais cara, a cada 100 kW consumidos vão ser cobrados R$ 3,50, o maior reajuste desde 2015. A cobrança vai ser de R$ 3,50 a cada 100 kW usados e dessa vez o consumidor não foi surpreendido. Para quem tem experiência em economia, o aumento deve comprometer cerca de 18% em média o gasto das famílias. Esse aumento da energia vai impactar nos preços de produtos, porque fábricas e outros serviços que não podem deixar de usar a energia vão ter que usar. O reajuste é consequência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, considerada a mais cara desde 2015. De acordo com a ANEEL, o motivo do aumento é por causa das operações das usinas termoelétricas, na tentativa de poupar água nas regiões do Brasil que sofrem com a estiagem. É, só que para os economistas, embora a justificativa da Agência Nacional de Energia Elétrica seja compreensível, o Amazonas não deveria ser incluído no reajuste igual ao restante do país. A nossa matriz energética aqui sempre teve na usina termoelétrica, na energia termoelétrica, um volume muito maior do que o dos outros. Então, os motivos que levaram ao aumento da tarifa no resto do Brasil não afetaram tanto a energia no Amazonas quanto no restante do país. Então, que tivesse aumento aqui, tudo bem, porém no mesmo volume que do resto do Brasil, eu acho que não é justo. O novo valor já começa a valer neste mês de outubro. Para o consumidor só resta economizar e racionar energia. É o caso da Nirvana. Ela mora sozinha com o filho. A administradora passa o dia fora de casa e só usa energia à noite. Mesmo assim, o valor da conta chega a 900 reais. A população vem sofrendo bastante. Manaus é uma cidade muito quente e a gente já tomou bastante medidas de redução de utilização de vários equipamentos elétricos, eletrônicos, mas nem isso tem resolvido. A ANEEL também anunciou que vai aumentar a importação de energia do Uruguai e o início da importação da Argentina, outra medida para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. E a polêmica da taxa de inspeção veicular do DETRAN levantou duas questões. A cobrança é legal? E esse dinheiro poderia contribuir com ações que ajudam o meio ambiente? É o que defendem alguns especialistas. É fácil perceber. Tem muita fumaça poluindo o ar. Os prejudicados somos todos nós. Prejudica, prejudica muita gente. Você fica sufocado, né? Isso mesmo. Tanta sujeira inalada pode trazer sérios danos à saúde e piorar o quadro de quem tem asma, por exemplo. Além do risco de levar a casos extremos, como o câncer de pulmão. Quem vive em contato com os poluentes quase sempre está doente. Porque na poluição tem os gases e tem umas partículas. Aí essas partículas também se depositam. Então as maiores ficam na via aérea aqui em cima. Aí essas partículas começam a inflamar. Aí dá essa sensação de que está sempre com uma coriza. O tema poluição entrou em pauta nos últimos dias. Ele veio à tona com a cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental para veículos. Prevista em uma resolução do CONAMA de 2009. Segundo o DETRAN, o Ministério Público Federal e os órgãos ambientais pressionaram o Amazonas a cobrar essa taxa. Mas em seguida, o Ministério Público aqui do Estado pediu a suspensão da cobrança junto ao Departamento de Trânsito. Os deputados também decidiram anular a lei que autorizou a cobrança. Enquanto isso, o IPAAM diz que vai fazer um estudo para avaliar a qualidade do ar. Vai ter o assessoramento tanto das universidades do Estado como da Universidade Federal do Amazonas. Nós temos que ter um programa, na verdade, de qualidade do ar e um plano para isso. Segundo a resolução, o valor arrecadado será para promover campanhas de conscientização junto aos motoristas. Na luta contra a poluição está essa advogada ambiental. Ela reconhece a importância de cuidar do meio ambiente. Em tese, é uma resolução importante, sim. A preocupação ambiental deve sempre ocorrer em qualquer esfera. Então, ela é uma resolução importante. Manaus é uma cidade cercada pela floresta, mas que mesmo assim sofre com a poluição do ar. E hoje pela manhã, alunos de uma escola particular aqui da capital participaram de uma simulação de uma reunião da ONU. Traje executivo, rostinho de gente nova, mas com uma grande responsabilidade. Mais de 280 estudantes dos ensinos fundamental e médio participaram da simulação. Os alunos se dividiram em sete comitês. Cada um tratou de temas importantes para a humanidade. Dentro de cada sala, as delegações debateram assuntos difíceis. Um teste tanto de maturidade para eles. O evento foi uma espécie de Assembleia Geral das Nações Unidas, com representação de 39 países. Os temas discutidos pelos alunos foram estudados durante as aulas. Nós buscamos temas que estivessem voltados para a disciplina que eles estudam. Nós nos preocupamos, por exemplo, o terceiro ano já trabalha dentro da geopolítica. Essa questão bem contemporânea dos campos de assentamentos, dos refugiados, das guerras modernas. Então, nós trabalhamos com ele esse tema. Esse tipo de simulação ajuda o aluno nos vestibulares, principalmente nas redações. Como muitos dos vestibulares tem o tema da redação, vários assuntos podem ser abrangentes, como podem cair nesses assuntos que a gente pode escrever sobre. Segundo os professores, a simulação pode ajudá-los também na descoberta profissional. Ele pode contribuir para o aluno se encontrar numa área de ciências políticas, numa área de economia, numa área, por exemplo, de geologia, onde ele é obrigado a pesquisar os recursos naturais que existem em um país e todos os reflexos que essas riquezas dos países fazem para a geopolítica internacional. É certo que depois deste trabalho de hoje, os jovens passaram a ter uma visão mais ampla sobre o mundo. A seguir, você vai conhecer exemplos de como chegar com saúde à melhor idade. Já, já, já.